E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu queria deixar um recadinho rapidinho aqui pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição da loja 4G, gente, da nossa amiga Palestrina. Então vocês utilizando o cupom de desconto, uma Palestrina, vocês ganham 10% de desconto. A loja tem desde produtos eletrônicos, até relógios, roupas e a entrega é super rápida. A maioria dos produtos também, o frete é totalmente gratuito. Então entrem aqui no link e na hora de finalizar a compra vocês colocam uma Palestrina e já estarão ganhando aí 10% de desconto, tá bom? Então vão lá conhecer a loja 4G. Agora eu quero que vocês fiquem comigo aí, né? Vou trazer notícias de quem tá saindo e também de Pras e Jailson da Renovação. E também vou falar da torcida única pro jogo de amanhã contra o Flamengo. Então agora solta a vinheta! Bom pessoal, antes de tudo eu queria agradecer aí por ter chegado na marca de 80 mil inscritos. Isso pra mim é muito importante, muito gratificante. Obrigada de todo meu coração rumo aos 100 mil inscritos aí. Inclusive você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva aí que eu trago informações do Palmeiras todos os dias pra vocês. Ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo e deixe aquele like que ajuda o vídeo a ficar mais relevante e a chegar pra mais palmeirenses, beleza? Então vamos aí pras informações do Palmeiras. Vou começar falando sobre Pras e Jailson, pelo que tudo indica. O Jailson vai ficar até o final de 2020 e a diretoria do Palmeiras não procurou o Pras ainda para renovação de contrato e parece que não vai procurar, não vai ter renovação com o Pras. A torcida tá bem dividida porque uns gostam do Pras, acho que todo mundo gosta do Pras, mas uns acham que tem que continuar renovando com ele, né, por gratidão e outros acham que não, que ele já é um atleta muito velho e que o Palmeiras tem que parar de renovar por gratidão. Respeito a opinião de cada um, mas vou deixar a minha aqui. Eu gosto muito do Pras. Pra mim, após a saída do Marcos, ele é o jogador que honrou a camisa sempre quando vestiu e merece todo o respeito, todo o carinho. E eu renovaria com o Pras, por gratidão, pra mim é mais uma bola fora dessa diretoria omissa, mais uma cagada que eles estão fazendo, aí dispensando um dos maiores jogadores da sociedade esportiva Palmeiras da atualidade de hoje, que tanto dentro de campo como fora de campo é uma grande pessoa, um líder pra mim, sabe? Então eu renovaria, até porque, né, nós temos contrato com o Deverson, com o Lucas Lima, com o Carlos Eduardo, nós temos contrato com tantos jogadores que não prestam, por que não não renovar o contrato com um jogador que fez muito, muito mesmo pela sociedade esportiva Palmeiras? Então, gente, essa é a minha opinião sobre esse assunto, quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo também. Vou falar agora sobre o jogador que está de saída aí, que é o Thiago Santos, gente. Pra mim também foi muito importante em 2016, em 2018. O, pra mim, o Thiago Santos é o rei dos desarmes, né? Ele marca super bem, mas ele peca um pouquinho na hora do passe. Até acho que é por isso que ele não ganha titularidade no lugar do Felipe Melo. Eu também gosto muito do Thiago Santos, ele me passa uma confiança dentro de campo, mas é aquele negócio. Eu estou apegada com jogadores, gente, zero. Sabe, se vier mesmo uma boa proposta para os jogadores que estão no Palmeiras hoje, pra mim, pode ir embora. Eu acho que o único que eu sentiria muito mais seria o Dudu, um exemplo. Alguns jogadores eu sentiria muito mais, que no caso seria o Dudu, talvez. Mas o resto, gente, o apego é zero mesmo. Se vier uma boa proposta, pode ir embora do Palmeiras. E que seja feliz. O Thiago Santos já está praticamente quase tudo acertado. E com o Dallas dos Estados Unidos. Então, pelo que tudo indica, ele não fica com a gente aí pro ano de 2020. E eu quero que você, torcedor, também deixe a opinião de vocês aqui no comentário sobre o Thiago Santos, né? Se vocês estão felizes da saída dele. Ou não, se vocês queriam que ele continuasse no elenco aí de 2020. Bom, vamos aí pro assunto mais polêmico, eu acredito que do vídeo hoje, que é a torcida única aí de Palmeiras e Flamengo. Eu andei apurando. E essa decisão, pelo que tudo indica, veio do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo. E aí, né, vamos lá. Será que realmente não tem nada nos bastidores aí do Palmeiras? Não, gente. Não seria nenhuma surpresa pra mim, tá? O ter dedo de Maurício Gagliotti. Porque assim, aqui em São Paulo, gente, sempre teve torcida única. Sempre não, né? De, acho que, quatro anos pra cá, três anos pra cá, está tendo torcida única entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Então, sempre está sendo torcida única. Alguém fez alguma coisa por isso? O presidente do Palmeiras alguma vez bateu de frente, né? Tentou reverter isso? Não. Ninguém. Mesmo que a torcida grite, mesmo que a torcida implore, não. A situação no Palmeiras, gente, está tão complicada mesmo, está tão difícil, que nós, torcedores do Palmeiras, somos obrigados aí a concordar, inclusive com a nota do Flamengo, com a nota aí que o Flamengo soltou, falando sobre o caso da torcida única. Eu vou deixar a minha opinião sincera sobre esse assunto. Eu já fui muito clubista algumas vezes, gente. Mas nessa situação, gente, não tem como ser clubista, porque se fosse ao contrário, eu estaria aqui no canal cuspindo fogo. Então, nós que somos o maior patrimônio do nosso clube, temos que nos indignar com tais atitudes, que está mais com o silêncio aí da nossa diretoria. Para mim, torcida única é o fim do futebol. Pode enterrar o futebol, gente. O maior patrimônio do clube é a torcida. E, gente, ser torcida única, isso para mim é uma vergonha. E a vergonha maior ainda é o silêncio do senhor Maurício Gagliotti, porque se não teve dedo dele, se realmente foi coisa aí do Ministério Público, da Polícia Militar, que para mim é preguiça, tá? Porque eu duvido que não tenha policiais suficientes em São Paulo que poderiam ajudar na segurança aí dos torcedores, que então, para mim, é preguiça. Então, o silêncio do Maurício Gagliotti faz com o quê? Com que a gente acredite que ele está aí concordando com essa situação. Inclusive, o Flamengo falou dos portões serem fechados, né? Ah, bota o portão fechado, torcida nem de um lado, nem do outro. Olha, a situação do Flamengo está tão ruim, né? Tão difícil que eu acho que eu vou ter que concordar. Assim, pouparia o torcedor do Palmeiras entrar lá no estádio, passar vergonha. Assim, a diretoria sentiria no bolso. Por que não? Porque a única coisa que interessa para essa diretoria do Palmeiras hoje é a grana, o financeiro. Então, eles sentiriam no bolso. Poderiam também, ou deixar também, só a torcida do Flamengo poupando o torcedor, o torcedor do Palmeiras aí, de gastar o dinheiro passando vergonha. Vocês vão me falar, Cássia, mas o Palmeiras tem chance de ganhar o jogo amanhã? Tem, gente. O jogo é 90 minutos, né? Então, tudo pode acontecer. Se os jogadores do Palmeiras quiserem jogar futebol, podem sim buscar uma vitória, um empate. A única coisa triste, nossa, quem diria, gente, a situação está tão feia que eu iria falar isso. Nunca vou torcer para o Palmeiras perder, vou torcer amanhã, que o Palmeiras ganhe. Mas a única coisa triste, eu acho que se o Palmeiras ganhar amanhã, o senhor Menezes, Matos, todo mundo continua aí para o Palmeiras, para o 2020, seria um tapa-buraco, como se diz, né? Então, essa é a parte triste do Palmeiras ganhar amanhã. Mas, lógico, quero que ganhe, quero que ganhe, independente do que vai acontecer nos bastidores, a gente sempre vai torcer pela sociedade esportiva Palmeiras. Pois então, torcedor, não fique bravo aí com a torcida do Palmeiras, porque nós não concordamos com o silêncio do Maurício Gagliotti, nós não concordamos com a torcida única. Para mim, é o fim do futebol, é a coisa mais chata que tem. Eu já fui várias vezes em Palmeiras e Flamengo, aqui no Allianz Parque. E, gente, a sensação melhor que tem é ter a torcida ali para você zoar, sem agressão, lógico. Até porque com a segurança que tem, a gente não tem como ter agressão. É mais fácil amanhã ter briga dentro de campo com os jogadores do que a torcida. Então, é muito legal a parte da zoação, sabe? E a gente zoou muito o Flamengo nos últimos anos, nada mais justo do que eles zoarem. Futebol é isso, né? A gente zoa, a gente é zoado. Fazer o quê? Esse é o futebol. E eu acho um descaso, porque o Palmeiras poderia muito bem falar, conversar com o Flamengo e falar, ó, vamos entrar num acordo, então. Se tiver torcida única, o Palmeiras não entra em campo e nem o Flamengo entra em campo. Acabou, eles vão mudar a decisão. Assim como o Flamengo e o Vasco fez uma vez, né, quando queriam colocar torcida única lá, aqui não. Aqui todo mundo fica com o braço cruzado, aceitando, né? E só o torcedor que toma naquele lugar, porque... E isso porque nós somos o maior patrimônio do nosso clube, né? O torcedor, o torcedor. Então, eu quero deixar bem claro que eu não concordo com torcida única. Se fosse ao contrário, eu estaria indignada. Se fosse ao contrário, que, por exemplo, eu quisesse lá no Maracanã, assistir o Palmeiras, jogar contra o Flamengo e tivesse torcida única, eu ia ficar muito louca da vida. Então, eu não concordo, porque é pra isso que serve a polícia militar. É pra isso que serve. Para trazer segurança ao estádio, ao torcedor. Mas é preguiça, né? É preguiça, né, ô amigos? E triste, gente. Muito triste o silêncio do nosso banana, cabeça de ovo, né? O bananote aí do nosso presidente. Eu fico muito triste com isso, gente. De verdade mesmo. Torcedor, deixa o comentário de vocês aqui embaixo sobre o que vocês acham dessa decisão, o que vocês acham da torcida única. E é isso, é sempre muito importante o comentário de vocês. Até o próximo vídeo aí. Até amanhã, né? Vamos ver se a Cássia vai estar feliz, se a Cássia vai estar triste, se a Cássia vai estar com raiva amanhã aqui, beleza? Então, amanhã, acabou o jogo do Palmeiras e Flamengo, corram aqui pro canal que tem pós-jogo. Provavelmente não vai ser live, vai ser vídeo gravado mesmo. Gente, até o próximo vídeo aí. Avante, palestra!